Eu queria começar perguntando o seguinte, desse conteúdo. Para mim, uma das grandes confusões que eu ouço da galera ao meu redor é eu entendi que por estarmos agora nesse período da graça, e aí usado esse termo que já é controverso, então não tem mais a lei. Eu não tenho mais que obedecer a lei, porque tem vários textos me dizendo isso. E aí essa pessoa fica nessa grande confusão. Então, eu faço o que depois da graça? Como é que eu obedeço, não obedeço? Obedecer é legalismo, não obedecer. E fica nessa grande confusão de Cristo eliminou a lei, acabou? Bom, então vamos lá. Isso é um assunto que eu acho que a gente tem que começar por ele. Aliás, talvez a história mais condensada dessa mudança de lei para a graça, João 1, 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Talvez a história bíblica que mais condensa essa doutrina, ao meu entender, está lá em João 8, quando a mulher é apanhada em flagrante adultério, as pessoas trazem para Jesus, fariseus e escribas, eram os religiosos na época, e vieram com o intento de tentar Jesus. Por quê? Jesus já estava sinalizando no ensino dele mudanças. Então ele dizia, eu visto o que foi dito aos antigos, ele estava à lei de Moisés, eu, porém, vos digo. Então ele chega e diz, Moisés mandou apedejar. O que é que o senhor disse? Então, inicialmente, Jesus só deixa eles cumprerem a lei de Moisés. Diz, quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele só colocou um detalhe. Um detalhe. Mas ele diz, vai lá, cumpre, começa por quem? Mas a Bíblia diz que eles, acusados pela consciência, vão sair. Mas, finalmente, sobra Jesus e a mulher. E nós sabemos, pela Escritura, que Jesus não tinha pecado. Então, de acordo com a própria proposta de Jesus, ele poderia e deveria, de acordo com a lei de Moisés, apedrejá-la. Agora, essa não seria a primeira exceção. Davi tinha cometido tanto um adultério como um homicídio, pela lei de Moisés, ele deveria morrer. Natan chega e traz uma mensagem, como um profeta da parte do senhor. Seu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Ainda que ele anuncia consequências que se manifestariam, porque tem gente que acha que o pecado perdoado não tem consequência, é outro engano, a gente percebe uma janela de graça sendo aberta. Porque o tempo todo, Deus está projetando o que ele faria no futuro. Hebreus 10.1, assim como Colossenses 2, 16 e 17, diz que a lei não tinha imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Então, o tempo todo estava sendo anunciado. Agora, o que Jesus, obviamente, está tentando apresentar ali, não é um posicionamento de quem veio quebrar a lei de Moisés. Eu acho que o ponto de partida que nós vamos entender, quando fala de lei e graça, está em Hebreus 7, verso 12. A Bíblia diz onde há mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Mudança de lei. Mudança, não aniquilação, não extinção, não desaparecimento. Então, quando Romanos 10 está dizendo o fim da lei é Cristo, não está falando o fim de todo e qualquer tipo de lei. Entendi. Está falando o fim de uma lei que regia um sacerdócio. Não significa que não tenha outra lei a partir de agora. Porque Jesus deixou claro que haveria lei. E diz em João 13, 34, um novo mandamento vos dou. Exato. Em João 14, 21. Aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardes seu que me ama. Em Mateus 28, na Grande Comissão. Façam discípulos das nações, ou seja, gentios, porque agora, em nome da graça, estão dizendo que Jesus veio falar para o judeu e não para o cristão da Nova Aliança. O que é um absurdo. Jesus disse, façam discípulos das nações, gentios que se converteriam. Batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Evento só da Nova Aliança. Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. E o guardar é obedecer. É obedecer. Então, obviamente, o Novo Testamento fala da lei de Cristo. Não dá para dizer que não tem lei. O que nós precisamos entender é que Romanos 10, 4 não está falando do fim de todo e qualquer tipo de lei. Porque alguns estão pregando uma graça que virou anarquia góspel. Nós estamos voltando na época do juízo, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, aliás, não faria sentido, Paulo, falar sobre isso e depois falar tanto de obediência. Porque obediência presume que tem lei. Presseu o quê? Exatamente. Então, eu acho que o ponto de partida é entender o que mudou. Bom, até antes de discutir a questão da mudança de lei, Douglas, o que muita gente está pregando em nome da graça. É lógico que eles não falam desse jeito, mas a conclusão aqui remete-se, se você for seguir a lógica, é que parece que para o começo de conversa quem mudou foi Deus. Eles apresentam a visão que Deus no Velho Testamento era mau, era cruel, rabugento, mal-humorado. E parece que no Novo Testamento ele se converteu. Agora ele é bom, ele é amor. Ele aceitou Jesus. Eu sei que a gente está falando assim para ser sarcástico mesmo, porque é intenso não é essa. E isso é um negócio assim, é inconcebível para mim, alguém que estuda a Bíblia, apresentar uma versão dessa. Porque quando você vai estudar os atributos de Deus, um dos pontos de partida é a imutabilidade de Deus. Malaquias 3.6, é o Senhor não mudo. Tiago 1.17, nele não há mudança nem sombra de variação. É lógico que a revelação de Deus é progressiva, no sentido de a gente descobrir melhor quem ele é. Mas ele não mudou. Então, já lá no início da história da igreja, tinha um camarada chamado Marcião, que ele pregava que o Deus do Velho Testamento era um, do Novo Testamento era outro. Mas, apesar de ter sido combatido como herético, para mim faz mais sentido ele mudar o Deus do que dizer que o Deus é que mudou. Tipo, são deuses diferentes. Seria mais aceitável. Mas não um Deus melhorando. Ele só aceitava os escritos de Paulo. Na verdade, a maioria dos escritos de Paulo, porque ele alegava que quem teve a revelação da graça foi Paulo. Ou seja, essa conversa que a gente ouve hoje em dia, que o que Jesus falou era para o judeu da velha aliança, que quem teve a revelação da graça... Que para a igreja é só Paulo. São reinvenções das mesmas velhas heresias que de tempo em tempo voltam. Por quê? Porque falta entendimento. Então, Deus não mudou. Vamos começar a descartar. Não é isso. Deus é o mesmo. Ok. Se Deus não mudou, o que é que mudou? Antes tinha a lei e agora não tem mais? Já provamos que também não é isso. Porque a Bíblia fala de mudança de lei, não de ausência de lei. Então, qual era o propósito da lei na velha aliança? Ela foi dada com um motivo. Que houvesse obediência. Qual o propósito da lei da nova aliança, ainda que seja uma lei diferente, que não repete os ritos cerimoniais que o livro de Hebreus, na verdade, cita e eu acredito que há um desenho que a gente precisa entender. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 9, nos reciclos 9 e 10, falando do tabernáculo, a Bíblia diz, isso é uma parábola para a época presente. Segundo essa, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Isso é um assunto para a gente daqui a pouco mexer, mas eu quero destacar essa frase. Ele diz assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então, a lei tinha prazo de validade, teria uma reforma, ela tinha ritos cerimoniais que não aperfeiçoavam ninguém e que eles desapareceriam depois. Então, por exemplo, no livro a gente faz distinção entre lei cerimonial, dessas comidas, bebidas, dos ritos de purificação e lei moral. Então, por exemplo, antes da lei de Moisés, depois do dilúvio, Deus já fala para Noé que não poderia haver homicídio e que o homicida tinha que ser julgado. Moisés incorpora essa lei na sua e depois que a lei de Moisés pede o prazo de validade, no livro do Apocalipse a Bíblia está dizendo que de fora ficarão os homicidas. Então, quer dizer, isso começa antes da lei, tem a vigência durante a lei, continua depois da lei. Então, a gente faz essa distinção do que é uma lei moral e cerimonial. Não vou nem mexer no que alguns querem detalhar como a parte da cerimonial sacerdotal, vamos deixar só isso. Qual era o propósito dessa lei antes que ela fosse obedecida? Qual o propósito da lei da nova aliança? A mesma. A Bíblia diz que antes nós éramos filhos da desobediência e agora somos chamados de filhos, em primeira de Pedro, da obediência. Então, o propósito também não mudou. Qual era a consequência da desobediência no Velho Testamento? Maldição. Deuteronômio 28. Havia juízo, havia consequência. Quando você chega no Novo Testamento, qual a consequência do pecado deliberado sem arrependimento? O mesmo. Outro dia alguém me disse, não, tem juízo na nova aliança. Eu falei, não tem juízo na sua cabeça. Porque você olha, por exemplo, o imoral de Corinto, em 1 Coríntios 5, Paulo dizendo seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Se isso não é juízo, é o quê? Uma carícia? Um afago de Deus? Não é. É ainda uma manifestação de misericórdia por trás de todo juízo. Mas, eu digo, se não tem juízo no Novo Testamento, Anani e Safira morreram à toa. Pedro não devia ter liberado o juízo. O mesmo Pedro que diz que o juízo começa pela casa de Deus. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus se refere a uma mulher que ele denomina, em uma das igrejas da Ásia, de Jezabel. Ele diz assim, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. O Senhor Jesus diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como se com ela adultério, eu vou matar os seus filhos. Como que não tem juízo? Agora, o juízo não é algo inevitável. Aqui Jesus está dizendo, eu estou dando tempo para que se arrependa. Então, assim, onde está a manifestação da graça? Longa-animidade não pode ser confundida com impunidade. São duas coisas bem distintas. Entendi. O problema é que, principalmente na graça, a longa-animidade passou a ser interpretada como impunidade, mas a consequência tem. Então, para mim, o ponto central é o que mudou. O que mudou foi a capacidade do homem obedecer, que não existia, que ela nos foi dada a partir do novo nascimento. Então, a lei era ineficaz para aperfeiçoar. A graça veio aperfeiçoar. Esse é o grande ponto de mudança. Então, se a gente não enxergar uma graça que aperfeiçoa, que tem transformação progressiva, nós estamos barateando demais a ação dela. E aí E aí